É hoje que eu vou dar um perdido E não quero ter hora pra voltar Só vou buscar tequila e absinto Pra uns três dias nós virar Só que eu esqueci o celular ligado E não coloquei no modo avião Pelo menos deixei o wi-fi desligado Se a dona descobrir não vai dar rock não E tem várias chamadas perdidas A minha dona tá ligando pra mim Ela toda preocupada eu virando as tequila E vou aproveitar isso até o fim E tem várias chamadas perdidas A minha dona tá ligando pra mim Ela toda preocupada eu virando as tequila E vou aproveitar isso até o fim Aproveitar um pouco que essa rua é nossa Chama as dona da city pra poder colar Vagabundo talentoso assim que elas gostam Ninguém precisa saber o que vai rolar E essa sexta tá parada Os parça me ligando Minha dona não quer me ver E tem outras tá me chamando Acho que ela nem se importa Então eu vou sair daqui Rumo em direção ao frevo Sem medo de ser feliz E essa vida alucinante Loco pra dar um rasante Nós que tá nesse guizante E ela tá excitante Essa vidinha de solteira Eu sei que eu não posso ter Mas essa noite fica em Vegas E ninguém pode saber É hoje que eu vou dar um perdido E não quero ter hora pra voltar Só vou buscar tequila e abre cinto Pra uns três dias nós virar Só que eu esqueci o celular ligado E não coloquei no modo avião Pelo menos deixei o wi-fi desligado Se a dona descobrir não vai dar rock não E tem várias chamadas perdidas A minha dona tá ligando pra mim Ela toda preocupada eu virando as tequila E vou aproveitar isso até o fim E tem várias chamadas perdidas A minha dona tá ligando pra mim Ela toda preocupada eu virando as tequila E vou aproveitar isso até o fim E essa casa tá lotada Portão já tá fechado E o que aconteceu aqui hoje Fica guardado Eu tô flertando com ela Sem coração se envolver Deixa o rancor de lado E bora viver do prazer A fumaça tá subindo E o grave tá no trintas Ela usa two-one O nosso cheiro é gasolina E minha dona tá ligando E eu acabei esquecendo De desligar o celular E agora nem tô nem vendo Então nem vou me preocupar E deixar pra amanhã Hoje eu quero beber junto com essas dona fã Se eu colar na minha kit Minha dona xaropa Falo que eu fui curtir só um fevo em open bar É hoje que eu vou dar um perdido E não quero ter hora pra voltar Só vou buscar tequila e absinto Pra uns três dias nós virar Só que eu esqueci o celular ligado E não coloquei no modo avião Pelo menos deixei o wi-fi desligado Se a dona descobrir não vai dar rock não E tem várias chamadas perdidas A minha dona tá ligando pra mim Ela toda preocupada eu virando as tequila E vou aproveitar isso até o fim E tem várias chamadas perdidas Tchau.